O Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas está na 15ª edição. São mais de 3.500 participantes, entre eles meninos e meninas que nem tinham nascido quando a Latino Air começou, mas hoje são totalmente ligados no assunto. A Latino Air é quase um sonho. Vi que aqui tem bastante coisas com internet, a gente aprende muito aqui. Fala bastante sobre robótica, tem bastante pessoa que gosta do que eu gosto também. É uma mistura de palestras. Programação, estudar, enfiar a cara e fazer. É a motivação de quem vem pra cá ouvir e ver o que está sendo feito em termos de tecnologia no Brasil e no mundo. Ah, dá mais vontade de seguir em frente, né? A gente conversa com vários programadores e consegue muita informação que eu nunca tinha imaginado, às vezes. Aprender como fazer uma equação, uma esquadrada, na programação, em que você tem uma dúvida, é só você ir na internet e pesquisar que você já vai descobrir. É uma coisa muito fácil, que hoje em dia é muito prática. Mas como despertar este interesse nas crianças? Tudo pode começar lá na sala de aula. A gente entrega a formação dos professores, as ferramentas para trabalhar o ensino de programação com as crianças, a impressora 3D, os kits de robótica educacional. A robótica não vem como um objeto de estudo na escola, ela vem como um meio para se trabalhar os conteúdos do currículo escolar. Ter esse contato com o que há de mais novo, de mais inovador na tecnologia, junto com as crianças, é de fundamental importância para que a gente possa sedimentar, a gente possa preparar todo o caminho de evolução e criar tecnologia, criar empregos com base em tecnologia.